Oi gente, tudo bem? Bom, agora eu vou fazer uma maquiagem especialmente para uma amiga minha, Caroline Maralai Santamaria ela pediu para eu fazer uma maquiagem estilo anos 50, 60 assim, com o delineador então, vou fazer o delineador aqui é da Colortrend da Avon o mais fácil de passar corretivo eu acho, na minha opinião é você não fechar o olho se você fechar o olho se você fechar o olho e puxar assim eu acho que fica mais difícil então, não vou puxar vou fazer o olho aberto aí você apoia o seu cotovelo na mesa ou sei lá, qualquer lugar apoia a sua mão no seu rosto e eu começo de fora para dentro eu vou preenchendo aos pouquinhos assim até chegar onde eu quero tá e vai engrossando aos poucos também esse aqui tem uma ponta durinha mas hoje em dia tem aqueles que é um pincelzinho mesmo literalmente um pincelzinho que eu acho melhor mas como ainda tenho esse eu vou usar até terminar também porque eu não comprei o outro ainda bem bom gente eu dei só uma apagadinha aqui para poder corrigir melhor porque o meu olho ele fica melhor se o delineador aumentar do meio para fora assim, sabe tem gente que fica melhor o olho inteiro da mesma coisa o meu não fica então vamos corrigir e aí Olha lá, viu? É fácil, não é difícil não. Tem que ir com paciência mesmo, senão... Para de respirar e vai. Deixa eu corrigir aqui. Aí. Fazer outra agora. Pronto, agora aí você compara um olho com o outro para ver se está direito. Agora eu vou passar uma sombra marrom. Aqui no côncavo. E um pouquinho, só para dar uma profundidade. Essa maquiagem não pode ficar muito chamativa, não. Agora eu vou passar um rosa. Bem clarinho. Esse do meio aqui, tá? Do meio não. O segundo. Bem pouquinho. Só para não dizer que não passou nada. Por cima dele vou passar mais claro. Pronto. Agora eu vou passar um iluminador. Vou passar essa daqui. Que é o lápis da NYX. Milk. E aí. Agora... Um rímel. Que colou na sobrancelha. Não passa o lápis embaixo, tá gente? Não passa o lápis embaixo, tá gente? Esse aqui é aquele Colossal Express. Embaixo um pouquinho. Embaixo um pouquinho. Agora... Vamos passar um blush. Vou passar esse aqui da MAC. A cor é... Plumfoolery. Vamos lá. Um pouquinho, hein? Vou passar esse batom aqui. Vou passar esse lápis aqui. Ele é um rosa. Um rosa forte, assim. Esse é pó. Para o batom ficar mais seco. Olha. Aí... Mega vermelho. Especialmente para a Carol. Olha. Bom, gente, é isso aí. Carol, eu espero que você tenha gostado. É... maquiagem dos anos 50. Bucão. Beijo e até a próxima.